Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui a construção do Sniper, o nosso script de snippets do Linux, né? Então, vou dividir a tela aqui novamente para você ver, aliás, vou para o outro lado, porque aqui vai código, esse código tende a crescer. Vamos recapitular aqui, onde é que a gente deixou semana passada, tá? Eu venho aqui e digito e-mail, aperto Ctrl barra, ele vai procurar nessa pasta aqui, e aqui tem um arquivo e-mail, olha lá, tá vendo? Então, o arquivo e-mail está aí, o conteúdo dele é esse, foi o que foi colocado ali. Aqui um arquivo Oi, aqui eu apaguei ele, né? Apaguei, não tem nenhum arquivo Oi. Então, eu fiz o teste semana passada, lembra? Escreve Oi, manda executar, ele seleciona e paga, porque não encontrou nenhum arquivo. É nesse ponto aqui que a gente vai entrar, tá? Então, se não tiver um arquivo com esse nome de snippet, ele tem que perguntar para você. E aí, para perguntar, a gente precisa de interface gráfica, eu não vou fazer isso do zero, vou usar um software pronto para isso. Vou usar aqui o KDialog. KDialog é um software do KDE, mas você pode usar no seu Linux aí, mesmo que você não esteja usando o KDE, vai ser um pouquinho mais pesado de executar e tal, mas funciona. O KDialog, ele tem um monte de opções, quer ver? Deixa eu rodar ele aqui. Se você só roda KDialog assim, ele mostra o Help, né? Então, eu vou pegar esse Help. Jogar no Less e tá aí, olha só, esse monte de opções aí, tá vendo? Um monte de coisinhas que o KDialog sabe fazer. Por exemplo, o KDialog pode mostrar um calendário. Olha que interessante. Vamos ver como isso funciona. KDialog, menos, menos, calendar, escolha a data. E tá aí, ó. Escolha a data, você escolhe uma data aqui, você dá OK nessa data e ele vai imprimir a data aqui, ó. Tá? Na saída padrão. Então, o KDialog tem um Text Input Box. Text Input Box me mostra uma caixinha escrita aqui, digite o texto, tá? Ele pode receber também um Title. E aí, aqui em cima, ele mostra esse Title antes de mostrar KDialog. Funciona bastante bem ali. Então, é isso. Vou usar o KDialog. Ah, mas só vai funcionar no Linux. Cara, eu já comecei aqui usando XClip. Quer dizer, já tô preso mesmo, né? Esse aqui é pra Linux. Então, vamos lá. Agora, se o arquivo não existir, Nippet Text é igual a os.popen KDialog .read E aí, aqui eu vou mandar menos, 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 menos o quê? Text Input Box. Aliás, acho que vai ser melhor se eu usar... Não, essa mesmo. Essa aspa. Menos, menos Text Input Box. Qual deve ser o Snippet para... E aqui vai o texto. Então, isso aqui eu vou transformar numa fString. Snippet Name. Menos, menos, title. Sniper. Desse jeito. Então, isso aqui vai obter um Snippet Text. E aí, eu vou abrir o Snippet File, mas dessa vez, no modo de escrita. File.write o Snippet Text. e Keyboard.type, o Snippet Text. Muito bem. Vamos testar, olha só. Temos o nosso Oi aqui, né? Control Barra. Acho que eu errei alguma coisa ali na configuração do KDialog. e ele está cuspindo aqui para mim agora o Help. Isso aqui vai demorar, né? Acho que não tem como interromper aqui. Imprimir o Help inteiro. Inclusive, vamos aproveitar e lendo o Help aqui para ver onde a gente errou. Ele vai chegar em algum lugar ali no Text Input Box. e no... Ah, aqui, ó. Já sei onde eu errei. Aqui, entre o Title e o Text Input Box, não tem um espaço. Está vendo? Aqui eu estou concatenando as duas strings, né? Title Sniper, concatenando com o menos menos Text Input Box. Então, ficou como se eu tivesse passado o menos menos Title e duas strings. Uma delas é Sniper menos menos Text Input Box e a outra string é qual deve ser o Sniper que para Oi. Será que se eu usar o teclado, ele para? Não para, não. Agora tem que ir até o fim aí, chatão. É longo esse sujeito? É longo, é longo. Parou. Muito bem. Vamos lá. Outra chance para mim, então. Volto até aqui. Digito apenas Oi. Vou colocar aqui um espaço. O Title pode ir antes do Text Input? Deixa eu descobrir antes de eu ter que ficar sofrendo de novo ali, né? Vamos lá. Pode. Beleza. Não é um problema o Title ir antes. Então, salva isso aqui. Está escrito Oi aqui. Deixa eu ver se ele salvou um Snippet Oi. Salvou. Deve estar vazio. ou tem... Não, tem o Help inteiro no Snippet Oi. Não é o que a gente quer. Vou remover esse Snippet. Muito bem. E aí, mais uma chance para mim. Está escrito Oi. Control Barra. Qual deve ser o Snippet para Oi? Oi. Como vai? Tudo bem com você? E vou dar OK. Oi. Como vai? Tudo bem com você? Beleza. Então, agora, toda vez que eu quiser escrever Oi, eu aperto Oi, Control Barra. E... É isso aí. Veja que ele inseriu uma quebra de linha extra aqui, né? O meu Snippet Text, então. Por quê? Quando o K-Dialog retorna aqui o texto... Ele retorna com uma quebra de linha, está vendo? Então, aqui a gente tem que fazer assim, olha só. Ponto Read, até o menos um. Assim vai ficar melhor a situação aqui. Vou remover o Oi.TXT. E aí, outra chance para mim. Deixa eu copiar isso aqui, para a gente não perder tempo. Vou digitar Oi novamente. Control Barra. Qual deve ser o Snippet para Oi? Oi, tudo bem com você? OK. E veja lá, agora ele ficou parado na mesma linha. Vou apertar Oi novamente. Control Barra. Parado na mesma linha. Do jeito que tem que ser. Se eu quiser que tenha uma quebra de linha, eu digito uma quebra de linha dentro da caixinha de diálogo. Beleza? Por esse vídeo, eu acho que é isso. Está bom essa semana. Fizemos progresso. Já é útil, tá? Já dá para usar essa ferramenta do jeito que ela está aqui. Semana que vem, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou querer fazer coisas como, por exemplo. Cara, no HTML, eu quero inserir um H1. Eu aperto o Control Barra e ele pergunta qual deve ser o script para H1. Eu quero inserir H1 assim, mas eu quero que o cursor pare aqui no meio. Eu queria que aqui tivesse um jeito de eu dizer. Quem sabe fazendo algo assim. Deixa eu ver. É algo assim, quem sabe, né? Deu dizer, cara, aqui tem que ir o cursor. E aí, quando eu der OK, ele teria que inserir com o cursor ali. Será que a gente consegue fazer isso? Semana que vem, você vai descobrir. Para descobrir, semana que vem, você sabe o que tem que fazer, né? Você se inscreve no canal, clica no sininho. Que aí você recebe notificação. É avisado quando sair o vídeo novo. Beleza? Está curtindo a série? Está gostando? Deixa comentário aí. Fala o que você está achando. Valeu. E aí, tchau.